Não sei pra que correr. Tá cansado de saber que a noiva sempre é atrasa no casamento? Quem sempre é atrasa é você, Suli. Ah, claro, né, meu amor? Com milhões de coisas pra fazer. E sozinha, né? Que ninguém me ajuda. Seis horas da manhã, meu bem, já tava fazendo minha unha. Oito horas da manhã, fui levar os meninos na casa da mamãe. Às nove, fui correndo no salão de beleza fazer o meu cabelo. E às onze, eu fui ao shopping comprar o seu sapato. Sai da frente aí, o braçudo! Ó, mas tem gente que não pode ter carro mesmo, viu? Vem que ser o seu prodeanda, não! Aldemar, mais devagar, assim a gente vai bater, Aldemar. Batei, batei. É hora que eu bater, você me avisa, tá? Ah, é hora que eu... Ah! Dezenove e vinte e cinco. E ponto. No trânsito, tirar vantagem nem sempre funciona. E pode até acabar mal. Seja paciente. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil.